A Caixa já disponibilizou em seu site uma área para consulta sobre o saque extraordinário de até mil reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que terão recurso liberado no dia 20 de abril. O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento trabalhador. Os saques começam em 20 de abril para nascidos em janeiro e vão até 15 de junho para nascidos em dezembro. Segundo a Caixa, cerca de 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. O dinheiro ficará disponível até 15 de dezembro, quando voltará para a conta vinculada do FGTS. O valor do saque é de até mil reais por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS. O crédito do saque extraordinário será feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nomes dos trabalhadores, informou o banco. O pagamento ocorrerá por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado em uma conta poupança digital, podendo ser transferido posteriormente para uma conta corrente por meio do celular. O limite é o mesmo para cada trabalhador, independentemente do número de contas que ele tenha. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.